Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Hoje, terça-feira, véspera de feriado, quase 11 da noite, dia 14. Bom, primeiro queria agradecer meus 2096 inscritos, muito obrigado. Bom, vamos falar das taxas. Eu ia falar fuja delas, mas infelizmente não está tendo como fugir das taxas. Elas estão absurdas, sem condições mesmo. Uma alternativa que tinha antes era utilizar a CoinPayments. Quando eu tenho que fazer vários pagamentos, então eu utilizo a CoinPayments. Olha o valor da taxa aqui. Só que antes aqui é 0.02. Só que por causa do congestionamento da rede, que eu vou mostrar na blockchain. Stats. Transações não confirmadas. Dá uma olhada quantas. 94 mil transações. Isso encareceu muito as taxas. Está 4 dólares na CoinPayments. Se você vai bastante pagamento, né? Só que é porque está congestionado. É porque está congestionado agora. Se não, o valor correto aí é bem mais baixo. É esse valor, que é o valor normal deles. 0.02. 1 dólar. Então, perfect. A única forma que eu sei de economizar é você juntar o valor alto. Vamos supor, se você comprar em algum exchange, não sacar o valor muito baixo. Porque aí o valor da taxa não vai compensar. Vamos supor, aqui na Foxbit. Olha o quanto que está o valor da taxa deles. 13 dólares. Vamos colocar em reais, né? 44 reais. Está impossível esse valor. Tem a outra Bitcoin Trade. Lembrando que é só a taxa dos mineradores. Não vai para as exchanges. Então, aqui 0, 0, 1, 6, 4, 2, 25. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Opa. Aqui, ó. 36 reais. Está mais barato que na Foxbit. Mas aqui eles colocaram uma notificação, né? Por que está esse valor absurdo das taxas. Então, o que eu recomendo? Não faça transação pequena. Tem gente que fez transação. Olha lá. Desde o dia 9 de novembro, a rede do Bitcoin está passando por um momento atípico. Com cerca de 10 mil, 100 mil transações pendentes. Está 94 mil. A Foxbit subsidiou a taxa das últimas 3 mil transações de retirada de Bitcoin. Em torno de 6,5 BTC. Infelizmente, não conseguiria mesmo continuar subsidiando essa taxa. Por esse motivo, ela será aumentada de 0,0025. Continuaremos acompanhando. Caso a taxa diminua, atualizaremos o mais rápido possível. Então, aconteceu isso, né? A rede está muito congestionada aqui, 94 mil. Então, vamos supor, se eu fosse sacar esse valor aqui, 400 e poucos reais, 30 e poucos reais é quase 10%. Não compensa. Mas se fosse 4 mil, aí não tem jeito, né? Então, você tem que meio que ter um jogo de cintura e saber. Ou você usa carteiras igual a Electron mais férias, que você pode colocar manualmente o valor das taxas. E depois você coloca num serviço de acelerador, igual eu mostrei nesse vídeo, como acelerar suas taxas. Calma aí. Aqui, como acelerar sua transação de Bitcoin. Então, se acontecer isso, você usa esse serviço de aceleração, que é esse aqui. Calma aí. Aqui, ó. Aqui é de graça. E também tem como você saber mais ou menos o valor da taxa, né? Aqui você coloca a transação e o captcha e acelera. Se você colocou uma FI baixa, né? E aqui está mais ou menos o valor, né? 709 satósitos por byte. 16 dólares o valor das taxas. Então, não tem jeito. Enquanto tiver esse spam na rede, na verdade, o pessoal do Bitcoin Cash quis atacar o Bitcoin. Está nisso, né? Coloca muitas transações, né? Como eles têm minerador, eles têm facilidade de fazer isso e fazem spam na rede. Porque eles estão com medo, assim que chegar a Lightning Network, que vai ser uma rede que vai ser praticamente sem taxas. Você vai poder mandar muita transação. Isso aí já está... Já estão em teste, já fazem teste do Bitcoin. Por isso, eles não queriam aprovar o Segwit. E queriam mudar para o Segwit 2x, né? Para dobrar o valor das taxas, na verdade, né? Bom, essa é uma parte do vídeo. Outra parte é o seguinte. Sobre o Bitcoin Gold, né? Quem... Não... Quem utilizou a carteira Electron, não estava conseguindo, na Coinomi, utilizar as palavras-chave. Eu não tinha certeza, eu não sabia disso. Para mim, funcionava. Só que, depois eu fui pesquisar, as pessoas colocaram no comentário do vídeo. E não, aí não estava reconhecendo as palavras-chave. Aí fui pesquisar, realmente não reconhece da carteira Electron. Então, o que vocês têm que fazer? Bom, vou supor que você copiou o endereço e viu que seu endereço tem balanço aqui de Bitcoin Gold. Beleza. Você checa o endereço que você tinha antes do dia 24, dia 25. Aí, você vem na sua carteira Electron, né? Estou dando exemplo aqui. Ó, você vem aqui. Você vem na transação... Detalhes da transação. Eu sei que é esse endereço aqui que tinha o valor, nessa data. Entenderam? Então, vamos recapitular. Eu olho a transação que foi enviado aos Bitcoins. Olha aqui, ó. 0.6395. Eu olho qual que é o endereço que foi enviado. E com esse endereço aqui, que eu confiro aqui. Vamos supor aqui. Olha lá. Tem um saldo em Bitcoin Gold. Aí, você vai vir aqui, ó. Você vem em chaves privadas, exportar. Aí, tem a senha aqui. Lógico, eu vou esconder as chaves privadas e não vou mostrar a correta, né? Porque com isso aí, você vai poder resgatar, se quiser, né? Então, óbvio que eu não vou mostrar, né? Eu vou deixar tudo apagado. Vou deixar só essa primeira aqui, que não tem saldo. Olha aqui, ó. Mas, vamos imaginar que fosse essa aqui. Correto? A que tivesse saldo. Que essa aqui fosse essa aqui. Essa primeira. O resto aqui embaixo, eu vou deixar tudo borrado, né? Então, tá. Vamos supor que foi essa aqui. Você pega essa chave privada aqui. Correto? Correto. Copia. Aí, você vem na carteira Coinome. Cria uma nova carteira. Tem as frases, tá? Só vou dar um exemplo. Próximo. Manda pular. 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 Ok. Aí, você vai... Vem e adiciona o Bitcoin Gold. Finalizar. Concordar. Beleza. O saldo vai estar zerado. Aí, você vem aqui no Bitcoin Gold. Vem aqui. Clica aqui. Transferir carteira. Aí, você coloca a chave privada aqui. No caso, não é essa. Não tem saldo, né? Porque eu não vou colocar a chave correta aqui. Que eu já fiz. Olha aqui, ó. A chave privada não contém fundos. Se tiver fundo, vai ser adicionado. E vai mostrar aqui os Bitcoin Gold. Beleza? É isso que tem que fazer. Para quem estava com a carteira Electron. Então, recapitulando. Vê qual que é a sua carteira que está com o saldo, né? Copia a chave privada aqui. Vem aqui na cornome, né? Cria uma carteira nova. Adiciona o Bitcoin Gold. Vem aqui. Transferir carteira. E coloca a sua chave privada aqui. Fazendo isso, vai aparecer o saldo em Bitcoin Gold. Sem problema nenhum. Beleza? Então, agora eu matei. Quem estava com o problema agora não vai ter mais problema nenhum. Todo mundo vai poder pegar o Bitcoin Gold. Porque os passos funcionam na Mycelion. Que é só as chaves, né? Conforme eu mostrei nos outros vídeos. E aqui agora é Electron. E as outras também que não der certo com as chaves privadas na cornome. É só fazer isso que dá certo. Mamão com açúcar. Beleza? Então é isso, my friends. Bom feriadão. Boa quarta-feira pra todo mundo. Beba com juízo. Então, falou e fui.